Deísta, aquele que crê em Deus sem aceitar religião nem culto. Nesse vídeo eu vou demonstrar como é possível que uma pessoa que acredita na existência de um Deus pode ter uma concepção de existência mais próxima da de um ateu do que de um cristão, por mais contraditório que isso pareça ser. Legenda por Sônia Ruberti Bom, a essa altura do campeonato você já deve estar se perguntando o que é Deus Ex Machina, ou Dei Ex Machina. É uma concepção literária. Em algumas narrativas da Grécia Antiga, a personagem principal da história se encontrava numa situação que era irreversível. O cara estava encurralado por inimigos, tinha sido envenenado, estava prestes a ser pego por um leão ou sei lá. Uma situação basicamente complicada para o personagem, onde um emaranhado narrativo tinha dado um problema que não teria solução e a personagem ia se dar mal. E como é que se soluciona um problema desse? Põe um Deus que está acima de qualquer regra e ele vai lá e intervém e salva a pele da personagem. Se o personagem estava encurralado, um Deus vem e destrói os exércitos inimigos. Se o cara estava envenenado, aparece um Deus e retira o veneno do corpo do cara. Se o cara estava sendo perseguido por um leão, um Deus aparece, dá uma bicuda na cabeça do leão e acaba com o problema. Bom, essa estrutura narrativa aparecia certas vezes na literatura grega. E quando caía para o teatro, como que se representava? Um ator representando Deus era içado por uma espécie de guindache. E aí na hora que acontecia o problema, descia-se o ator do guindache, como se estivesse descendo dos céus, e ele solucionava o problema da personagem no caso. A esse recurso teatral foi dado o nome de, em latim, Deus ex machina, ou Deus na máquina. E essa é a origem do termo. Deus ex machina, ou Deus na máquina, representa o intervencionismo de forças superiores. E com o passar do tempo, consolidou-se a ideia de Deus ex machina como um recurso literário de intervencionismo que vai de encontro ao andar natural da história. Insere-se alguma coisa, assim como no teatro grego inseria-se o Deus, para solucionar uma questão entruncada na narrativa. Um exemplo atual famoso de Deus ex machina é Matrix em Matrix Revolution. Onde os robôs iam destruir Zion, e aí Neo consegue contratar com uma espécie de consciência do mundo das máquinas. Que se ele vencesse o agente Smith, que era um potente destruidor do mundo das máquinas, as máquinas não atacariam Zion. Então o que de repente parecia ser uma destruição certa para Zion, deixa de ser certa. Porque Neo ou Neil conseguiu convencer as máquinas a cumprir um contrato de que, se eu te salvar do agente Smith, você nos poupa. E a pergunta é, por que diabos você está falando disso? Porque isso vai ser fundamental para eu tratar da diferença de raciocínio de uma espécie de deísta, uma espécie de ateísta ou ateu e uma espécie de cristão. Para você ver que é possível que uma pessoa que acredite na existência de Deus, tenha um raciocínio acerca do metafísico muito mais próximo de um ateu do que de um cristão. E para isso eu preciso voltar para a definição de ateísmo. O ateísmo vem com o prefixo de negação a e o termo teos. O ateísta é a negação do teísmo ou a negação da existência de um deus. Ponto. Isso é uma definição que chamamos de lato senso, uma definição em sentido amplo. Nessa definição você consegue encaixar todos os ateus. Só que há várias diferenças entre eles, porque a definição dada foi muito ampla. E duas pessoas, apesar de serem ateus, podem pensar completamente diferente um dos outros acerca da existência de deuses. Ateu é aquele que nega a existência de Deus. A segunda pergunta é, por que ele nega a existência de Deus? Você pode dizer, eu não acredito que existe um deus, porque eu tenho certeza absoluta de que o mundo é apenas o que a gente enxerga materialmente. Isso é um ateu? Sim. Você pode ser um ateu dizendo ainda, eu sou um ateu, porque acho muito improvável que exista forças além da matéria. Você ainda é ateu? Sim. Mas é diferente do primeiro. Você ainda pode ser ateu, acreditar em mundo espiritual, mas achar que o mundo espiritual é natural e que ele sempre existiu. E sendo assim, não precisa existir uma entidade mantenedora e destruidora do universo. Você é um ateu? Sim. Sim. Mas você pensa de modo diferente do segundo e completamente diferente do primeiro. E o raciocínio especulativo deste tipo de ateu aqui está mais próximo do raciocínio de um espírita do que do primeiro tipo de ateu que eu acabei de abordar. E eu posso citar vários outros tipos de ateu diferentes, mas o fato é que um ateu, latocenso em seu sentido amplo, significa apenas. Eu acho que deuses não existem. As causas, os motivos e as razões podem distanciar, filosoficamente falando, dois ateus de forma abissal, apesar de ambos serem ateus. Porque coincide em suas perspectivas a ideia de que eu acho que deuses não existem. E aí eu vou repetir pela enésima vez a minha razão fundante para ser ateu. Eu particularmente assumo portanto que toda a humanidade compartilha de um agnosticismo acerca da existência ou não de um plano metafísico e sobretudo de uma entidade criadora suprema de um plano metafísico. Como não me apresentaram nunca um motivo que me tirasse do agnosticismo para dizer me parece provável que existe, eu ajo como se não existisse. Porque não faz sentido assumir como real uma coisa só porque não pode ser provada a sua inexistência. Como não faz sentido ficar especulando que existe um unicórnio invisível intocado aqui do meu lado. Como não faz sentido eu ficar especulando que eu estou no mundo de Matrix e que toda essa realidade foi feita para me manter como uma pilha para robôs. Do mesmo jeito que não faz sentido eu ficar especulando que todo o universo observável à minha volta é apenas produto da minha imaginação. Fundada em princípios axiológicos, matemáticos e blá 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 blá. Não faz sentido imaginar que especulações inverificáveis são reais simplesmente porque eu não posso prová-las irreais. E portanto parto do princípio de que todas essas coisas são falsas salvo se me mostrarem evidências de sua veracidade. Deu para entender? Pois bem. Qual é a diferença dessa minha visão para a visão de um deísta? Não pretendo aqui dissecar a realidade da filosofia de todos os deístas do universo. Porque isso seria tão impróprio quanto tentar simplificar todas as visões ateístas em apenas um modelo. A visão de um deísta acredita na existência de divindade porque, diferente de mim, ele não pensa que há agnosticismo. Mas ele pensa que há bons indícios para acreditar que existe um deus. Ou uma mente fundante, racional ou qualquer coisa nesse sentido. E em função de sair do meio da linha do agnosticismo e pular para uma leve cognição, um deísta passa a afirmar. Volto a dizer, um deísta, não todos. Bom, ele afirma, eu posso até não ter certeza da existência de um deus. Mas é tão mais provável, tão mais provável, tão mais provável que exista um do que não exista um. Que é irracional especular sua inexistência. E quais são os dois principais argumentos do deísta? O primeiro para mim é uma grande bobagem. Baseia-se basicamente em... Afirmar que se tem certo conhecimento sobre o mundo material, ao ponto que você pode dizer assim. Todas as coisas materiais funcionam de maneira X. Logo, tudo que for material tem que funcionar de maneira X. E se tudo que existe funciona dessa maneira X, o universo não se sustenta. Então a gente precisa de um Y que funcione diferente. E esse Y é Deus. Essa é a estrutura básica da maioria das pessoas que tentam dizer que a existência do metafísico é uma coisa necessária. E rebater isso é a coisa mais fácil do mundo. Não é porque tudo que você conhece material funciona de maneira X, que todas as matérias que existem vão funcionar de maneira X. Você pode admitir uma matéria que funcione diferente. Não, não pode não. Se você assume que existe uma coisa que está além do físico, que você pode especular da maneira que for, criar suas regras. Por que não pode existir uma coisa que seja física, que funcione? De uma maneira que você simplesmente não sabe explicar. Eu não sei se eu me fiz entender. Mas eu já fiz alguns vídeos tratando desse tipo de argumento. A ideia é que a natureza das coisas pode surpreender o padrão que temos como expectativa. Isso nós vimos com a relatividade de Einstein, que chocou o mundo. E depois o próprio Einstein ficou chocado com os princípios da mecânica quântica. Então todas aquelas coisas de precisamos de um motor primeiro, precisamos de uma razão ânimos externa, ou qualquer coisa nesse sentido, é basicamente infundada. Porque ela cria uma coisa que por definição soluciona o problema. Isso é o que? Mundo das ideias. Criar uma coisa ideal para resolver o problema não significa que essa coisa ideal existe. O segundo argumento deista é o que eu chamo de questão da ordem. Que se baseia no seguinte. Se não existe uma razão por trás da existência material, por que a existência material é racional? Ou seja, por que a coesão na matéria? Como que seres simples conseguem gerar seres complexos através de regras matemáticas e físicas de maneira espontânea? Se existem regras fixas que possibilitam, independente de intervenção, e isso é importante, que seres simples gerem seres complexos, que explosão de estrelas gerem planetas, e que um desses planetas é a Terra, que possibilita vida, e vidas das mais diversas, como que isso seria possível sem uma razão por trás dessas regras? Eu vou falar dessa questão da ordem em outro vídeo. Um vídeo que vai ficar enorme, eu vou fazer bem mais pra frente, quando eu estiver com tempo. Porque eu estou com o tempo muito apertado, e eu estou gravando esse vídeo aqui nas entrelinhas, quando dá pra fazer alguma coisa. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar, existem várias possibilidades de explicação de por que o mundo pode ser racional e organizado, e ao mesmo tempo não existe mente fundante por trás dessa organização. A pretensão do vídeo não será mostrar que é certeza que não existe mente fundante, mas que é plenamente possível. E sendo plenamente possível, eu arrasto a linha do deísta que afirma que é muito provável que exista um deus, de volta para o agnosticismo. E estando no ponto do agnosticismo, eu pendo para a inexistência pelos motivos que já tracei. Então perceba, entre uma pessoa que se declara ateu e uma pessoa que se declara deísta, pode ser que a única diferença que tenha sobre sua especulação sobre o metafísico, seja de que um acha que a organização estrutural, que a estrutura da existência, indica a existência de um deus, indica a existência de uma razão por trás dessa estrutura. Ao passo que um tipo de ateu, que é o meu caso, enxerga várias outras possibilidades para justificar a estruturação organizada e previsível, no sentido de racionalizada, da existência. Perceba que entre esses dois tipos específicos, de ateu e de deísta, existe apenas uma linha tênue de discordância. E a esse passo é possível que você já esteja se perguntando o que isso tem a ver com Deus ex machina e o cristianismo. Bom, a justificação do deísta, desse tipo de deísta, para acreditar na existência de Deus, é justamente o quão maravilhoso é o universo, no sentido de como ele funciona perfeitamente em suas relações de causa e efeito, de maneira matemática, de maneira sistemática. Segundo a visão desse tipo de deísta, a arquitetura desse universo é tão sólida, é tão independente, é tão sistemática, que ela não precisa de qualquer intervenção. Ela funciona de tal maneira que consegue gerar a mente inteligente a partir do desenvolvimento de compostos que se moldam de um modo complexo, capaz de gerar vida racional. A justificação da crença desse deísta em um Deus é justamente a ausência de intervencionismo metafísico. E aí que tal que isola colossalmente esse tipo de ateu e esse tipo de deísta de um cristão? Porque segundo esses dois primeiros, o universo é perfeitamente independente. A única coisa que difere entre os dois é que a conclusão do deísta é que essa perfeição indica a existência de uma dividade. Enquanto para esse ateu, não. Já o cristão vê o mundo de uma maneira completamente diferente. Volto a dizer, um tipo específico de cristão. Não estou falando de todos os cristãos do mundo. Antes que você queira começar a me acusar de espantalho, porque eu estou tratando de cristãos que acham que Deus encarnou na Terra. Para apresentar aos homens como se soluciona os problemas da humanidade em relação à moral. Deus ex machina da literatura grega. Talvez você já tenha percebido que o Deus ex machina é um intervencionismo do próprio autor do texto. Quer dizer, ele escreve uma obra, mas em certo momento ele precisa inserir alguma coisa que não era esperada pelo desenvolvimento do enredo, mas que soluciona o problema. E o cristianismo imagina um Deus perfeito que tudo sabe, que tudo pode, mas que cria o ser humano, uma criatura falha que erra. E o cristianismo culpa o ser humano por ser falho e errar. E exime completamente o criador do ser humano de culpa por dizer que ele transcende a existência. Como se isso justificasse alguma coisa. Bom, seria como dizer que as máquinas de Matrix são as culpadas pela destruição do universo humano. Mas os humanos, que sabiam da possibilidade de serem destruídos, não são culpados por criarem as máquinas. Isso parece fazer algum sentido pra você? Pra mim, não. Depois, assumindo esse absurdo lógico de que o construtor, sabendo que ia dar problema na sua construção, insistiu em construí-la, e ele ainda assim não é responsável pelo erro, além disso, esse construtor mandou a si mesmo, que na verdade era seu filho, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas interviu, no sentido de ajustar o erro da sua construção, e ainda assim, ela permaneceu defeituosa. Então, segundo a visão majoritária dos cristãos, Deus que tudo sabe, que tudo pode, criou os homens que fazem besteira. Mas ele não é responsável pelas besteiras que ele faz. O suposto Deus do cristianismo, tudo sabe, então ele sabia que ia dar besteira, e mesmo assim, quis criar as criaturas que fazem besteira. Ah, mas ele deu livre-arbítrio, que é uma coisa boa. Uai, mas se ele tudo pode, ele poderia dar livre-arbítrio, e ao mesmo tempo, suas criaturas sempre escolhessem fazer a coisa certa, já que ele tudo pode. Não? E depois ele encarnou, ou mandou o seu filho, ou os dois, para ensinar aos homens sobre Deus e sobre a moral, e mesmo assim, eles continuaram fazendo coisas erradas. Ora, um Deus que tudo pode, não pode intervir, na vontade, mas pode vir aqui e instruir? Um Deus que tudo pode, ao invés de criar, um segmento de condições sociais, onde as pessoas aprenderiam por si mesmas, o que é socialmente interessante, e o que não é, ao invés disso, precisou ele mesmo, colocar o seu dedo e intervir? Isso tem cara de plano perfeito para você? Ou tem cara de Deus ex machina? Intervencionismo transcendental barato, para dar solução a um sistema defeituoso, criado por esse ser transcendental, parece imagem de perfeição? Pela via racional você consegue ver isso? Apenas se você sentir no seu coração, que esse papo tem alguma coisa a ver com a realidade? Qual foi o objetivo desse vídeo? Mostrar para você que filosofia racional, sobre fundamentos da existência, não tem nada a ver com apologética cristã. Maldita câmera, desligou antes que eu terminasse. Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar que racionalizar, refletir e filosofar sobre a existência, não tem nada a ver com usar filosofia, razão e reflexão sobre a existência, para justificar crenças, que obviamente, evidentemente, não batem com a realidade. Crenças que se manteram ao longo do tempo, porque foram usadas, incessantemente na história, como instrumento de poder. Mas, se você quer fazer parte desse ciclo, divirta-se. Paz para todos.